Música Quem gosta de carne sentiu no bolso o aumento no valor do produto nos últimos meses. Segundo o IBGE, a média nacional de reajuste chegou a 8% em novembro. Para este economista, alguns fatores foram decisivos para o reajuste no preço da carne. Problema na China, problema de fundecimento da principal proteína que eles comem, que é a proteína suína, teve problema na China, então eles demandam outras proteínas de outros países. Você tem o dólar, o real desvalorizado, que favorece também a exportação e tem problemas climáticos também. Em Maceió, o produto também subiu de preço, o que levou muitos comerciantes a diminuir as vendas. Alguns comerciantes começaram a sentir o aumento no valor da carne desde o mês de outubro. Alguns deles tiveram diminuição nas vendas de até 30%. Seu Evilásio vende carne há 28 anos no mercado da produção. Segundo ele, já está acostumado com a sazonalidade no valor do produto. Ele revela que de outubro para cá, as vendas diminuíram em 30%. A partir de outubro para cá, já começou vindo com os aumentos. E a gente repassando para o cliente, que é quem paga a diferença mesmo, né? Eu acho que diminuiu uns 30%. Seu Epaminondas é dono de um restaurante e compra carne no mercado da produção. Ele revela que repassou o aumento para seus clientes. Eu tenho comércio, aí eu mantive a compra. Aumentei um pouco o meu preço. Se o preço reduzir, eu reduzo o preço do alimento. E com o aumento da carne bovina, outros produtos pegaram carona e também aumentaram de preço. O frango foi um deles. Melhorou as vendas depois que a carne aumentou o valor? Rapaz, não melhorou não, cara, porque o frango aumentou também, velho. Aumentou um pouco também, aí foi, aumentou. Aí ficou quase a mesma coisa. Em alguns locais, os preços já começaram a baixar. Mas os valores só devem voltar à normalidade a partir do mês de janeiro. Eu não acredito que em dezembro nem janeiro o preço volte ao patamar que era antes. Em função das festas, no final de ano, aumenta a demanda, o preço. O que pode acontecer é, algumas peças, alguns cortes de carne que são historicamente mais caros, os estabelecimentos começaram a trocar esses cortes por outros cortes mais baratos, outras peças mais baratas. Então você termina tendo uma estabilidade ali do consumo do preço ficar um pouco menor do que era antes. Abertura 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 O que é isso?